Vamos seguindo e olha na tarde de ontem, policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas em diligências pelo bairro Carioca, prenderam o Kawasaki, conhecido como Kawasaki, esse indivíduo aí não é uma moto não, é esse homem aí de 30 anos, ele estava foragido da colônia penal industrial aqui de Três Lagoas ele que ostenta aí uma extensa ficha criminal, tem crime de roubo, tráfico de drogas, tudo isso praticado aqui em Três Lagoas ele estava evadido da colônia penal industrial desde abril de 2022, o foragido foi preso, foi trazido ao presídio aqui da cidade de Três Lagoas e agora aguarda a disposição da justiça, inclusive a polícia civil tem um telefone para que você possa fazer sua denúncia, você pode auxiliar também no trabalho da polícia inclusive essa prisão foi por conta de uma denúncia que os policiais receberam o telefone é 6735243224, 6735243224 você vê o cara estava foragido, achou que ia sair de boa, ia ficar mais tempo fora aí se deu mal né, voltou para dentro do presídio e agora está lá engaiolado novamente no lugar de onde nunca deveria ter saído claro que fez coisa errada, tem que pagar pelo que fez então está de volta ao presídio aqui da cidade de Três Lagoas